Oi gente, tudo bem? Hashtags servem para você especificar o seu conteúdo na rede social e ser encontrado de uma forma bem mais fácil. No vídeo de hoje eu tenho a missão de te explicar 3 passos simples para você ter resultados muito melhores com as hashtags que você utiliza. O meu nome é Mila e eu trabalho com inovação empresarial e se você acompanha o canal há algum tempo ou ainda não me conhece, eu dou uma série de dicas super legais para você conseguir o engajamento que você sempre quis na sua rede social, conquistar a sua audiência fiel e engajada. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, você já pode me seguir em todas elas, assinar o canal e deixar o like aqui nesse vídeo. Agora vamos para o conteúdo. As hashtags são as principais responsáveis pelo seu crescimento orgânico na rede social. O que isso quer dizer? Que elas trazem pessoas novas e principalmente pessoas interessadas no seu conteúdo porque elas pesquisam por aquele termozinho certo que você coloca. Eu costumo dizer que hashtags são como pontos em um GPS. Existem alguns empecilhos sobre o uso de hashtags principalmente no Instagram mas que podem ser evitados de forma bem simples. Hoje eu vou te dar 3 dicas simples para você ter resultados muito melhores com hashtags e todas as vezes que você publicar e for ver as informações do seu post você vai ver a quantidade de pessoas que chegaram no seu post através das hashtags. Seguindo essas dicas eu tenho certeza que esses números vão melhorar. Vamos lá! A primeira dica eu também dei lá no vídeo da semana passada falando sobre o Shadowban que é não usar hashtags genéricas. Evite usar hashtags que sejam muito genéricas, que tenham milhões de uso porque diferente do que as pessoas pensam que vão ser exibidas para milhões de pessoas na verdade uma hashtag genérica ela não tem o mesmo engajamento de uma hashtag bem mais nichada bem mais específica. Justamente porque ela é uma hashtag genérica. Ela vai ser distribuída para muita gente ao mesmo tempo. Muita gente está usando. Então ela se torna um pouquinho irrelevante. É melhor você tentar trazer algo mais específico para a hashtag. Um exemplo bem simples. Se você for uma maquiadora em vez de você publicar uma foto com a hashtag maquiagem que é uma coisa extremamente genérica você pode por exemplo nichar essa hashtag e colocar maquiagem de casamento caso seja uma maquiagem de uma noiva por exemplo. E se você for parar para pensar você consegue deixar ela ainda mais nichada. A segunda dica é não usar hashtags em inglês. Apesar de que a gente ainda tem o costume de falar algumas palavras em inglês aqui no português e usar essas hashtags o legal é que você não use hashtags em inglês porque na grande maioria das vezes ela vai trazer um público de outro país. seguidores que talvez não sejam tão engajados com o teu conteúdo e não vão te dar um resultado e engajamento muito bom. São esses seguidores que te geram um prejuízo lá na frente porque eles vão te dar um follow e a taxa vai crescer bastante. Então tags em português é bem mais tranquilo e bem mais efetivo para conseguir um público legal para o teu perfil. A terceira dica é que você crie a sua própria hashtag. Crie uma tag específica sua que identifique todo o seu conteúdo e coloque em todos os teus posts. Instagram tem a modalidade de você seguir uma hashtag então a pessoa não vai te seguir mas vai receber todos os teus posts mesmo assim. Você também pode pedir para os seguidores usarem essa tag em publicações que eles fizerem e fizerem alguma referência a você. Além da facilidade para encontrar todo o teu conteúdo de uma vez só porque quando eu clico lá na hashtag, na ferramenta de buscas tudo que é teu vai aparecer lá. O ideal é que você pense em uma hashtag bem simples e que seja bem fácil de ser lembrada e sem complicação para você também digitar a hashtag. Tenta pensar em alguma coisa que remeta a tua marca ou ao teu nome e usa essa hashtag em tudo que você for fazer porque a intenção é deixar seu conteúdo inteiro dentro de um local só. Viu como é simples? Coloque essas dicas em prática e me conta aqui nos comentários seus resultados. Me segue lá no Instagram também que a gente bate papo o dia inteiro pelos stories e pelo direct tirando dúvidas de vocês e tudo mais. Agora a gente tem a page no Facebook para você acompanhar as principais notícias desses assuntos de engajamento em rede social e marketing digital para te ajudar bastante. Mais uma vez se inscreve no canal e deixa o like aqui no vídeo se você gostou e quer receber mais vídeos como esse. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.